E tipo uma pistola, você atira assim na cabeça de um vídeo, em vez de dar um tiro, um texto. Mas o texto é já prático para continuar agora. Ok? Você tem que atirar sem botar a mira, sem virar. Aí eles funcionam tipo um pochote, mata com o tiro, é bom. Só para muito longe, até. Acho que o outro lado vai ser o outro lado. De perto, nem mira. Tipo um monte de mantimento, não tem uma arranha para a gente, nada. Vai lá, vai, pode ir. Vai lá, vai, pode ir. Obrigado, eu tenho. Vamos lá. O que foi? O secundário é a pistola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O blizzard está em força de força. Se você estiver em força de força, você vai respirar. Espero que o calor possa funcionar. Tem que ter alguns heaters na sua rua. Use-os. Eu não posso pegar essa coisa. O blizzard está em força. O blizzard está em força. O blizzard está em força. Reloadando. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. O blizzard está em força. O blizzard está em força. O blizzard está em força. Dê-me uma luz. Olha só. Vamos para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Olha só. Continua! Tem um roteiro correndo! Eu posso trabalhar com isso! Ah, eu não posso levar isso! Ah! Oh! Que pariu! Morrendo de frio aqui, estou consertando os... Acertei! Eu estou morrendo! Não está para subir aqui? Não está não! Ah, meu Deus! Não está para subir aqui! Deixa eu jogar um negócio! Não está para subir aqui! Estou jogando um aletone! Esse fogo é um salão! Não está para subir aqui! Não está para subir aqui! Estou jogando um aletone! Estou jogando! Acontece aqui! Que pariu! Cadê o Skimmer? Achou ele, Luiz? Vai! Tem que te chutar aí, eu acho. Eu estou frio até a morte. Precisa encontrar o Skimmer. Eu estava perto de frio. Eu estava perto de frio. Em cima tem o Skimmer da gente. Skimmer! Batei o Skimmer! Oh, boom! Ah, parece bem. Rato! Rato no fundo! Esse hito é um salvador. Ah, o hito se sente muito bom. Ah, tá de sacanagem. Sai daí, Dani! Ah, tá de sacanagem! Joguei o Molotov para matar os ratos. Ah, mas não tem jeito, tem que matar os ratos. Ah, mas não tem jeito, tem que matar os ratos. Ah, não tem jeito. Ele está funcionando! Vem dentro! Ei, Luiz. Tudo bem aí, Luiz? Tudo bem? Uma deles está escondendo. Um deles está escondendo. Eu quero salvar Luiz. Eu quero salvar Luiz. Eu quero salvar Luiz. eu não sei se agora não está caralho ok meu deus alguém me ajuda aqui se é mal o lixo ah meu deus começa a salvar de 4 ah meu deus vai luiz vamos sair daqui vamo lá vem comigo que 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 se v cigaste Eu vou lançar o voo a Adrien. Vamos, Adrien! Lá fora, do outro lado. Batei o Screamer. Vai no hit, Adrien. Ah, meu Deus. Se tivesse vindo com a gente, Adrien. Mas não é agora. Ele vai precisar chamar o Whis, cara. Meu Deus. Vamos. Corta ele. Vem. Caralho. Screamer, Screamer. Eu não tenho arma. O que que atira do porra do Screamer? Eu não tenho arma. O Screamer derruba e ele volta. Eu acho que eu matei. Finalmente. Caralho. Cancelar. O Screamer. É uma era uma perna de dados. E eu vou cair. Caralho. Eu não tenho a arma de dados. Eu não tenho a arma de dados. Eu não tenho a arma. Caralho. Eu não tenho a arma de dados. Ah, alguém... Ah, isso se sente bem. Eu preciso sair do corte. Ele se sente muito bom. Sacanagem. É só acabar o munição e vem um rumo. Não, não, não. Não, 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 não. Eles vão vir. Há alguma maneira para arrumar isso? Não. Eu vou precisar de algum tempo para recorrer. Faça isso. Vamos estar prontos para eles. O que? 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 Ainda temos feito durante um crossbow. Como você não atingirá quando nos пришivamos? Nós nãoулиmos. Доים rápido tudo. Uma das poucas, a titulada com nada mais com o seguro. Há jeweadas em Um Miraku. Você sabia a que estivéssemos de conferir. Mooc ele tem um cairo grandeúsica. Nosso cont estarávido há muitas semanas! Nós não sabíamos sobre a Cine. O que Sullivan te resist quiserem? Não com as chamas aqui, com as chamas. 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1. Voltete a grifão! Já está aqui! Eu vejo um novo! Alguém, peça o novo um! Eu não tenho nada de vergonha! Eu não tenho nada de vergonha! Eu não tenho nada de vergonha! Eu tenho um infecto! Eu tenho um infecto! Eu tenho um infecto! Cadê? O Screamer está longe! Eu não tenho arma! Caralho! Tem pistola só! Isso vai acontecer! Z, vem abaixo da rua, da direita! Eu não tenho nada de vergonha! Eu posso trabalhar com isso! Eu não tenho nada de vergonha! Vá para os shots de cabeça! Faltando um molotov! Eu não tenho nada de vergonha! Vai! Eu não tenho nada de vergonha! Eu não tenho nada de vergonha! Come check this out Messing with the wrong guy Better Take a look Take on the left, coming down the street Shkierda Fuller top out They're all over me Watch your fire You are in my world now Reloading They need our help I'm in bad shape need meds Reloading You are in my world now We need to help them I don't know There's a hider up ahead We have power The grid is up and running Alex, this is Anya The grid is online Ahhhh Soltei Negative, do not advance The bay is completely overrun Use the main entrance First you'll need to power up the outer gate Understood, we are on it We heard him, where do we go? Head outside and drop down to the courtyard We'll be on radio Come here where I am Come here where I am I'm here I can open it I'm here It's open We'll push it We'll push it Go! 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 A gente tem que ir, com a do frio. Ah, pegaram você, Luiz. Tem que militar, Luiz. A gente não fala, a gente não ouve. Puta que pariu, vem. Vem, Luiz, vem, Luiz, vem, Luiz. Bora, bora, bora. Eu não me sinto tão bom. Quem quer esse medkit? Aqui. Olha isso. Silas, eles não sabem que nós estamos aqui. Estou indo a maletar. Eu estava perto de Fizi. Ele se sente tão bom. Reload. Não. 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 Vamos, vamos pegar uma de sangue. Boa hino, hein? Vamos, vamos! Caralho! Caralho! Estou voltando para aquela base. Caralho! Boa! Vamos chamar o Luiz! Vem, gente! Boa, cara! Espera aí Luiz, do outro lado. Ah, é rato? Não dá! Não dá! Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É bom! Eu peguei o perfeito. Vamos tentar de novo. Tenho um rato rato. Temos que começarmos de novo. Não é tão difícil, velho homem! Temos que voltar. Ah, não posso ir. Estou perto do frio. Ok. Estou perto do frio. Ah, o arco se sente muito bom. O arco se sente muito bom. Esse arco se sente muito bom. Esse arco é um salário. Acho que é aqui. Esse arco se sente muito bom. Essa aqui é a E. Essa aqui é a E. Não é, cara. Tá o nome. Tá escrito o negócio. Tá escrito o Elro. Ela me atingiu! Eu preciso! Tá bom. Estava, cobre-me. Eu tenho que ir. Estou frio até a morte. Eu não preciso encontrar o arco. O arco? Tento o arco. Tento o arco. Tento o arco. Viro! Finalmente. Essa é a B. É O? Ó B. Tem uma arcoca para ir. Bem, vamos lá. Eu tenho um arcoca. Essa arcoca é um salão. É B? Eu achei a B, mano. É B? É B, mano. Eu tinha acluído a bola, mano. Eu estou acreditando o mesmo. Eu estou acreditando a bola. Bom, era bem! A bola de acreditamento do sistema de atingir. Boa. Leste. O que é? O que é? Estou muito quieto. Eu estava com a caixa de frio. Tê. Achei tê. Achei tê. Achei tê. Caraca. Achei tê. Ele está trabalhando. Ele vai para cima. Vá para cima e vai para cima. Achei tê. Achei tê. O que é? Achei tê. Achei tê. O que é? O que é? Eu vejo um brilho! Vá ver outro portão. A grande porta do lado está em cima da 6ª. Estamos indo agora. Nós temos uma hora de descanso para o quarto, mas é uma última hora. Muito bom. Vamos continuar. Jime e eu vamos trabalhar com a porta aberta de dentro de esta rua. Eu tenho que te ensinar, a abrir a porta vai causar a segurança de segurança. Isso vai ser bom. Faz o que é necessário. Okay, here we go. She's out. That won't come up. Take a look. Hida, nearby. Over here. This shit hold him back. Take a look. They'll be like flies in a web. That'll be it. I have a defense gear. Fácil! 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 Não curaram nada? Não acharam nada? Mais nada? Puta que pariu! Vou fazer! Protege a gente aqui, vocês! Protege a gente aqui! Nossas costas! Acabou! 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 Acho que eu vim aqui! Eu acho que eu matei o espírito. Matei. Ah, o que que aconteceu? Ah, ai, complicou. Porra. Ai, meu Deus. Podemos jogar o outro. Não bota no lugar lá, por favor. Não bota no lugar lá, por favor. Não bota no lugar lá. No lugar lá. Não bota no lugar lá. Não bota, não bota no lugar lá. Não bota. Já tiras o assaltador.